Romanos capítulo 8, verso 28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto Olha que coisa interessante Dependendo da versão, vai estar assim Deus age em todas as coisas Não sei se vocês estão com versão diferente A NVI, acho que a NVT também diz assim Deus age em todas as coisas A maioria vai estar Todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto Então não é por acaso, não é sorte Não, é Deus conduzindo a nossa vida Se nós entregamos Se a gente se rende a vontade de Deus Se a gente confia Porque a relação nossa com Deus é de confiança Nós entendemos que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida É porque a gente ora para comprar uma caneca Para ver se essa caneca é essa que Deus quer que eu tenha Estou exagerando, lógico, não é bem assim Mas as decisões da nossa vida A nossa vida em si, diária Inclusive nas questões cotidianas A gente sempre entrega Ainda que a gente não ore diretamente Ainda que a gente não cite Mas a gente tem que ter Nossa disposição e esse pensamento Eu não sei, Senhor, da conta da minha vida Não me deixa me dar um passo Na minha vida Se o Senhor não for comigo Estou até lembrando de Moisés Porque alguns crentes pentecostais Acham que anjo está bom Senhor, se Deus falar para mim André, vou enviar um anjão com você aí na caminhada Eu já estava satisfeito Tá bom, Senhor Anjão, anjo bom, grandão É bom, né? Tá bom Moisés disse Não, Senhor, anjo coisa nenhuma Não me faça arredar o pé daqui Se o Senhor não for conosco Se a Tua presença não for conosco A gente não sai daqui Olha que coisa interessante Então, na nossa vida A gente precisa estar vivendo assim Sendo guiado por Deus Em todas as ocasiões Desde as decisões mais simples Até as mais complexas A gente precisa viver Com essa disposição Tá bom, irmãos? Então, a gente percebe aqui O Provérbios ainda Vai falar alguma coisa nesse sentido Capítulo 3, verso 5 e verso 6 É para a gente entender Que eu estou tentando extrair aqui As verdades bíblicas, né? Embora nem sempre cite Capítulo 3, versículo 5 E versículo número 6 Acho bem interessante esse texto aqui Confia no Senhor De todo teu coração E não te estribes Aqui não te apoies, né? Estriba aquele pedalzinho Do que sobe no animal, né? No cavalo Então apoia Não te estribes Não te apoie No teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Olha o que a Bíblia nos ensina E é o que Deus fez com o Ruth aqui O bisneto de Ruth, né? Mais tarde ele Expressaria a verdade Em palavras memoráveis No Salmo 37 Versículo de número 23 Salmo 37 Versículo 23 Davi Ele escreve, né? Que o Senhor firma os passos de um homem Quando a conduta dele lhe agrada Então Tem outra versão diferente Salmo 37 Versículo de número 23 O bisneto de Ruth Ele vai expressar essa questão, né? Quando nós Confiamos em Deus Depositamos em Deus A nossa vida Entregamos Em Deus A Deus A nossa Nossa vida Enfim Deus Ele vai abençoando Vai conduzindo Então Segundo ponto O terceiro ponto aqui A terceira ação de Deus Cuidou das suas carências As duas mulheres Estavam com fome Quando Noemi Tinha saído de Judá Anos antes Não havia alimento Para ninguém Não havia fome E se ela voltasse agora Quer dizer Elas voltaram Não tinha mais fome Mas não tinha dinheiro Não ia adiantar Então vamos lá Agora havia fartura Na terra Mas elas não tinham dinheiro Para comprá-lo Que glorioso Deus é ele É esse Ele já pensou Nesse problema Todo muito antes Que experimentasse Levítico Capítulo de número 19 Verso 9 Olha irmãos A gente está falando de Oh meu Deus Quanto é aqui? Sei lá Uns 400 anos atrás Deus já tinha pensado Em todas essas situações Lá em Levítico Capítulo de número 19 Verso 9 Verso número 10 Se vocês quiserem ler aí Vou tentar narrar aqui Mas eu acho que vou esquecer Algum pedaço Deus ele Ele Ordenou uma lei Que aqueles que plantassem Na colheita Caindo alguma coisa Ele não Deveria pegar E os rabiscos Chamam né E os cantos Assim da colheita Devia deixar Por causa dos pobres Das viúvas Dos estrangeiros Olha só Então Deus já Se antecipou Deus nunca se precipita Ele se antecipa Então Deus já Criou aqui Deus já estabeleceu Deus já se antecipou Para uma carência Que essa mulher ia ter Né Séculos depois Que também hoje A mesma coisa Deus já se antecipou A todas as nossas carências Paulo vai dizer isso Todas as nossas carências São supridas Em Cristo Jesus Jesus pra nós É o preenchimento Da nossa carência Em todos os sentidos Ele é o provedor Ele é aquele Que nos sustenta Na vida Em todos os sentidos É bem interessante Que tem um texto Também De Davi Eu acho que é o salmo 34 verso 10 Davi diz assim Os filhos dos leões Sofrem fome Mas aqueles Que confiam no Senhor Não padecerão não A gente está falando Daquele que está No topo da cadeia alimentar Que é o leão Eles podem até Passar fome O filho deles Mas o filho de Deus Ele é sustentado Nas suas carências Pode momentaneamente Num propósito específico Passar alguns perrengues Da vida Perrengues Vocês sabem o que é Perrengue 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 da vida Pode viver Numa pindaíba Pindaíba Sabe o que é também? Então Pindaíba é uma cidade Que a gente de vez em quando Visita Vai lá na pindaíba Tem gente que visita De vez em quando Tem gente que vai mais vezes Na pindaíba Tem gente que é natural De pindaíba Vive na pindaíba Mas Brincadeira Na página A gente pode até Passar essas dificuldades Mas olha como Deus É aquele que supre E supriu aqui Homens e mulheres No decorrer dos séculos Têm provado justamente Com Noemi e Ruth Como elas Que ele não opta Por deixar seus filhos Desamparados Anos mais tarde Como eu falei aqui O Bisneto Davi Ele escreve isso aí No Salmo 37 Versículo número 10 Deixa eu ir Caminhando aqui Eu não vou nem apertar Aqui Estou com medo De tocar esse negócio Falar Então Deixa eu ver aqui Tocar aqui Ele fala Que medo Quarto ponto Aumentou as suas alegrias A quarta ação de Deus Mediante então Essa entrega De Ruth Aumentou as suas alegrias Ruth saiu de Moab Como uma viúva De coração partido Irmãos É tão interessante Aqui a gente Perceber isso No Oxi Sai do livro aqui Lá no capítulo De número 1 Ainda no capítulo De número 1 A experiência Dessa mulher Não era pra menos A mulher perdeu O marido E os dois filhos Não foi numa tacada Só Mas foi Um golpe muito Forte e recente De um pra outro Enfim Ainda que demorasse Um negócio triste Perder um já É difícil O marido Marido Os dois filhos Quer dizer Ficou desamparada Sozinha no mundo Então olha o que ela diz A palavra O nome Noemi Ela significa agradável O nome Noemi Significado É agradável Olha o que ela fala Aqui no capítulo 1 Versículos de número 20 19 e 20 Olha só Assim pois Foram-se ambas Até que chegaram a Belém Sucedeu que Entrando elas em Belém Toda a cidade Se comoveu Por causa delas E dizia Não é esta Noemi Conheciam ela Por que se comoveu Ela saiu Com seu marido E seus dois filhos Voltou agora Sem ninguém Trazendo consigo Ainda uma estrangeira Então Não é esta Noemi Não é esta agradável A gente precisa entender isso Que quando eles chamavam O nome da pessoa Então se falam Não é esta agradável Aí o verso 20 Olha que coisa boa Glória a Deus Criança Benção de Deus Alegria pura Não pode Tirar as crianças Do culto No meio da igreja Isso é benção de Deus É isso Na boca das crianças Sai o perfeito louvor Vamos lá Não posso me tornar Como Noemi Aqui Amarga Posso ficar amargo Verso de número 20 Porém ela lhe dizia Não me chameis Noemi Ou seja Agradável A gente precisa entender O trocadilho Não me chameis Noemi Chamai-me de Mara Que é amarga Chamai-me de Marga Porque grande amargura Me tem dado Todo poderoso Olha o que essa mulher Estava atribuindo a Deus Aquela situação Olha o que Deus fez comigo Me tornou amarga Foi Deus que tirou meu marido Deus que tirou meus filhos Me tirou da minha terra Olha o que Deus fez comigo Me tornou amarga Muitas vezes as pessoas Atribuem a Deus Tanta coisa Adversa É ruim Aí já é o inimigo Não é possível Vamos lá irmão Então só para a gente entender aqui O que aconteceu Mas Deus Aumentou a alegria delas Dentro de cerca de Um ano Apesar de toda essa tragédia Eita meu pai Dentro de cerca de um ano Seu futuro sombrio Estava gloriosamente mudado E ela segurava Em seus braços Seu filho Recém-nascido Desde aquele momento decisivo Em que ela declarou Abertamente sua confiança Simplesmente um Deus Em Noemi Foi lhe dado Confiança espiritual Abrigo Comida Amor Lá E agora uma família Então talvez O ápice Devolveu para essa mulher Uma família Uma das coisas mais preciosas Talvez Fora a salvação A coisa mais preciosa Que nós temos É uma família Ali Pessoas que a gente pode Compartilhar a vida Tristezas Alegrias Enfim Então Deus e ninguém é devedor Jesus certa vez disse Que aqueles que colocam O reino de Deus Em primeiro lugar Descobrirão Que todas as outras Coisas da vida Ou as principais Ou as necessárias Se encaixariam No lugar certo Todas essas coisas Lhes são acrescentadas Disse Jesus O capítulo 8 de Romano Versículo de número 32 Não me falha a memória Diz assim Deus não nos dará Em Cristo também Todas as coisas Então olha só A promessa que se tem aqui Então o assunto do livro É exatamente esse A providência de Deus O resgate de Deus A restauração de Deus A benção de Deus Sendo derramada Na vida de um ser humano Ali A despeito De toda uma nação infiel Como Deus Esse Deus Se relaciona Pessoalmente Com nós Com todo ser humano Apesar de nós Apesar da falta de fé Mas sabe por que Irmã Michelle Os irmãos também Deus Ele Olha para nós E enxerga A nossa humanidade E não atribui As nossas loucuras O próprio Davi O próprio Davi No Salmo 32 Diz isso aí Bem aventurado É aquele que Deus Não imputa a maldade Que Deus Não cobra a transgressão Então Deus Olha Ele vê É frágil Humanamente é frágil Deus Deus não leva em conta Essas coisas As nossas loucuras Sabe que nós somos Pessoas que não tem fé mesmo Pessoas que não dão conta Das situações Das crises Que não sabe gerir Muitas coisas na nossa vida E Deus Como esse Deus bondoso Paciente Como esse pai Que pega ali O seu filho imaturo E o filho esperneando Não filho Vem cá E esperneando Que ele me batendo Não Vem cá Estou pegando você aqui É para te dar um banho Para trocar a fralda Para te dar o remédio E o filho esperneando Murmurando Batendo no pai Reclamando o pai E o pai pacientemente A mãe e o pai E faz isso Então Deus não leva em conta As nossas loucuras A nossa falta de fé A nossa falta de maturidade Ele nos abençoa Ele é o pai amoroso O bom pai O bom pastor Então essa é a nossa esperança Porque se dependesse de nós A gente não dava conta Desse negócio nunca A gente era até salvo Alcançado Mas era um primeiro tropeço Perdia tudo E não depende de nós A salvação Não depende de nós A benção de Deus Não é pela minha obediência Não é pela minha fé Não é pela minha Não é nada Eu não estou dizendo Que a gente não deve fazer Essas coisas Ou se esforçar Mas nunca pautado Nunca estribado Como diz o texto Nunca apoiado Na nossa confiança Na nossa capacidade De realização Tem pessoas muitas vezes Que caem em algumas situações E elas chegam Na segunda conclusão E até oram a Deus Senhor Nunca imaginei Que eu ia cair nessa situação Nunca imaginei Que eu ia pecar nisso Logo eu Eu fico perguntando De onde tirou a conclusão Que a pessoa Ia vencer aquilo lá Quem pensava Quem pensava que esse cara Pálida era Logo eu E por que não Tu Achava que era melhor Que era Como fala aí Aquele que está Por cima da carne seca Então pessoas Elas Muitas vezes se iludem Achando que são Super espirituais Que nunca Não É apesar de nós Se deu certo Alguma coisa na nossa vida Glória a Deus Se deu errado Eu já esperava Porque eu não espero Nada de mim Só espero erro Tropeço Quando não faço Atribuo a Deus E glorifico a Ele Porque é a sua graça Agindo na minha vida Então nós de fato Se nós nos conhecermos Como devemos Nos conhecer A gente sabe É esperado Que eu faça Alguma Alguma coisa errada É esperado Não estou falando Que a gente vai Ir pela lei do menor esforço Que a gente se conforma Que a gente não luta Contra isso Mas a gente não deve Se escandalizar Com os irmãos que pecam Ah, nunca pensei Que o pastor Fulano de tal Por que não? Porque você projetou nele Uma super espiritualidade Que ele nunca teve Ah, nunca pensei Que o irmão Ou a irmã Ia cometer esse pecado Por que não? Que ilusão foi essa Que nós criamos Naquela pessoa Achando que aquela pessoa Estava acima do bem e do mal? Né? Então percebe Como a gente vai construindo Em nós e nas outras pessoas Projetando em realidades Ilusões Por que não? Se Davi pecou Se Abraão pecou Se Isaac pecou Se José pecou Se Moisés pecou Se Elias pecou Eliseu Poderia citar todos Paulo, Pedro Todos pecaram Diz a Bíblia Só Jesus que não Então em Jesus A gente nunca vai se frustrar Em Jesus A gente nunca vai ter um apoio Para falar Tem algum pecado Não Mas entre nós Isso deve ser esperado E quando não acontece Glória a Deus Você acabou de participar De mais uma aula De um dos nossos cursos Seminário Teologia Vida Cristã Palavra da Vida Espero que tenha te abençoado Não só alargado O seu conhecimento teológico Mas que tenha também Atingido o teu coração Para que você possa Cada dia mais Reproduzir a vida de Deus Nas suas relações cotidianas Se você ainda não é Aluno oficial De um dos nossos cursos Se inscreva Aqui no contato Que vai aparecer Do WhatsApp Também nos siga Nas redes sociais Se inscreva No nosso canal Compartilhe à vontade E Deus te abençoe